Música Fala pessoal, estamos começando mais um dia de bastidores do CBLOL Hoje é episódio número 10, é o segundo dia da quinta semana Nós temos mais duas séries, a Red vai enfrentar o time da OPK E a PEN chega pra enfrentar o time da Kabum Jogos importantes, tanto pra PEN e pra Kabum Que tá ali na situação muito, muito ruim E pra OPK que ainda pode ter chance de chegar nos playoffs E claro, a Red pra se manter na liderança E garantir a vaga lá na semifinal Então, já tô aqui no estúdio, já já vou pegar uma palavrinha dos nossos casters Perguntar aí, querer saber bolão, quem eles acham que vão ganhar e tudo mais E como sempre, entrevista com os jogadores que eu sempre faço, beleza? Vamos almoçar agora e já já eu mostro os bastidores pra vocês, valeu! O seu cabelo é da hora, gente Vamos lá, bolão dos casters! Vamos começar com o Skirner Tudo bem? Tudo certo Você que faz o primeiro jogo aí, Red ou OPK? Isso, 2-0 2-0? Pra Red Pra Red? Que susto É? Então ele 1, 2-0 E PEN e Kabum? 2-0 Pra? Não, PEN Não sei, né? Você quer apostar? My Cara e Amigo Tomoko My Expensive Friend, né? Deixa eu, peraí, filmar direito aqui O que você tá fazendo aí? My Expensive Friend É pra zoar, mano, é um meme Vamos lá Nossa, é Razer Friend também, daqui é outro meme, né? Vamos lá É o seu amigo da precisão, né? Red ou PK? É batada, precisão Ah, é Red ou PK, 2-0 Red Com PEN e Kabum? 2-0 com PEN Red ou PK? 2-0 pro time que usa vermelho É, quer ser diferente, é Cris, Red ou PK? 2-2, Red Red Red, PEN e Kabum? PEN PEN GSTV com o externo maravilhoso Oba Red ou PK? 2-0 Red, 2-0 PEN Ah, eu acho que ninguém vai postar diferente Tô sim Será? Olha o líder Olha o líder Filma ele primeiro Filma agora eu Filma ele primeiro Filma agora eu 2-0 Red e 2-0 PEN Dócio 2-0 PEN e 2-0 PEN Thiago 2-0 Red Difícil Difícil 2-0 Kabum Brincade 2-0 PEN E você? 2-0 Red e 2-0 PEN Pera, deixa eu perguntar, quem vai jogar hoje? E falta eu então 2-0 Red e 2-0 PEN Tem muito como sair disso, vai todo mundo apostar igual Então se todo mundo pontuar vai continuar a mesma coisa na classificação de ontem, beleza? Melão continua líder Mas estamos chegando, o chefe está chegando, eu estou chegando Calma, até o final do split Lembrando dos playoffs? Pera, 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 pera Vai mais pontos e tudo mais Então... Bota a tabela hoje, Tichinho, por favor Bota, bota, hoje eu boto a tabela Vai Melão, que foi? Eu não vou arriscar, não vou me deixar assim Não arrisca, eu vou arriscar só, eu vou arriscar de baixo Eu vou mudar Vai mudar? 1-1 Red e Kino É isso que eu queria fazer, mas eu não vou fazer Red e Kino 1-1 Red e Kino 1-1 Red e Kino Deixa aí, deixa aí Você não é homem? Sou Nossa... Você sabe que minha cabeça é grande? Tichinho Pega lá Porque seu corpo é pequeno Pega a caricatura Galera, acabou então Acabou agora a primeira série O time da Red venceu por 2 a 0 Eu tô entrando pra fazer o segundo jogo Então vem contra, acabou Vou deixar a câmera na mão de alguém Pra eles entrevistarem os jogadores Tichinho Tanto de Red, oi Fala Tanto de Red, quanto de OPK Vamos ver se o Skitch ou o Chefe faz isso por mim Vamos que vai Tô aqui com o Boca Tô fazendo o trabalho do Tichinha Mais uma vez Ele que tá lá na RAM não serve pra fazer nada Foi quase velho Vocês começaram bem Conseguiram ali Achar um ponto fraco que ninguém achou na Red Foi esse início de jogo O que é que você acha que faltou ali pra vocês conseguirem ir até o fim e finalizar o jogo? Acho que foi mais plano de Macro Game Eles juntos jogam muito bem, tá ligado? Tipo Quando a gente vai fazer alguma play contra algum time Contra qualquer outro time Dá certo, tá ligado? Mas contra eles Principalmente não dá Sei lá, bem estranho assim, entendeu? E assim Vocês sentiram isso na pele agora desse Macro Game? Deu pra absorver muita coisa pra vocês usarem? Porque assim A chance de vocês ainda é real, sabe? Vocês são naquela parte de baixo da tabela Mas ao mesmo tempo Não é desse sentido que vocês já eram, né? Tem muita coisa pela frente ainda O que é que vocês vão usar disso agora pra frente Pra conseguir evoluir? A gente vai aproveitar muito bem Porque... Dá pra aproveitar muito bem esse negócio do Macro, tá ligado? Ainda... Só focar nisso agora Porque nossa individual é muito bom É a toa que nas redes a gente conseguiu tirar bastante flash deles, tá ligado? Isso aí então Boa sorte Sucesso E não desista não E agora muito bem Tá ligado Tô aqui agora com o aniversário antes do dia BRTT Que presentão ficar invencível ainda, hein? Que presentão Podiam dar um penta pra mim, né? Eu queria Ali no top eu achei que ia rolar, mas... Eu achei Eu tava a olho Falou que ia dar penta Ah não foi Presentou, mano Mas pô Meu time aí deu esse presentão pra mim Jogando muito bem como sempre Tô muito feliz E outra coisa, gente Você é um cara que tá aí há muito tempo já No cenário E passou por vários times É incrível como você se reinventa, velho Passa o tempo Você vai muito bem Aí você teve uma fase que você acha que você vai menos Mas de novo Parece que tá de novo na loja da carreira Desculpa o palavrão, mas que porra Cara, eu diria que isso é... Não tem segredo Não tem mistério É só questão de dedicação mesmo É... Eu sei que se eu me dedicar a treinar Eu tenho potencial pra ser o melhor Então... E eu mantendo isso na cabeça Me dedicando, treinando junto do meu time A gente vai ser o melhor Isso aí tem churrasquinho hoje pra comemorar? É isso aí É nóis Olha, galera Encontrei o Neck passando por aqui, né? Pra variar mais uma vez Conversar com ele Vamos lá Vamos falar primeiro da primeira partida Vocês fizeram uma primeira partida muito boa Contratou os dragões Tavam com três AD carries Pegavam os objetivos Andavam pelo mapa Tava tudo certinho Por que você acha que chegou o momento Que vocês não estavam mais conseguindo comprar as lutas? Tava errado o foco? Faltou perceber alguma coisa? Da onde você acha que foi o momento Realmente que você viu que Compostor não tava mais encaixando? Foi a falta de prática, né Tisha? Tudo que a gente planejou durante a semana Que a gente fez em treino Na verdade A gente fez falando A gente praticou muito pouco Problemas de internet Problemas de luz e tal Então... A gente praticou Acho que três blocos de screen assim A semana toda Pra gente poder ter uma noção De como a gente ia enfrentar bem Então assim Todo nosso trabalho de conversa De estratégia A gente colocou no draft Colocou dentro de jogo A gente soube executar Só que na hora de finalizar o game Na hora de teamfight Que era a parte mais importante Que a gente precisava ter mais energia A gente pecou E aí acabamos Não conseguindo resultado E isso influenciou A derrota influenciou pro segundo jogo? Foi um jogo muito mais controlado Pela parte do time da PEN Ou não? Foi questão de jogo mesmo ali? Não É... Pro segundo jogo O que faltou na verdade Foi mais coordenação de setup E coordenação de ultimate A gente tava trabalhando melhor que eles As waves A gente tava tendo um controle melhor do mapa Só que na hora da gente criar uma oportunidade Em cima deles A gente pecou nisso A gente não tava conseguindo Achar uma brecha Achar um espaço Onde os jogadores Estavam bem posicionados O Rengar tava bem posicionado Com a Orianna Bem posicionada É... Acho que a gente executou até o game bem Porque a gente tava querendo criar Com o Rengar E a Orianna Em cima do Ryze Que era o ponto fraco deles Que era o que a gente precisava fazer Então a gente tentou fazer isso Não conseguindo oportunidade Não conseguindo brecha E a PEN foi só crescendo Crescendo nisso Com a experiência que eles têm Eles conseguiram finalizar o game Beleza E agora então Vocês tem uma semana de pausa aí Carnaval e tudo mais Vai tirar férias? Vai ter folga pros jogadores? Ou vão continuar treinando? Vão ter férias sim Eu acredito que nesse momento É... A melhor... A melhor coisa que a gente pode ter de treino Assim é um descanso Sabe? A gente tá vindo de... Quatro partidas A gente veio de CNB A gente veio de Cade A gente veio de PEN A gente veio de Red Então assim... A gente veio de quatro confrontos muito fortes Nosso psicológico Tá querendo ou não Um pouco desgastado O time dentro do jogo Tá um pouco... Né? Com a cabeça mais nervosa Assim... O melhor momento agora É pra relaxar Colocar a cabeça no lugar Pra gente poder voltar Segunda-feira E treinar E... Conseguir essas vitórias aí Contra a Brave Contra a INTZ Pra gente se classificar playoff Ou ficar em quinto Tá bom... Obrigado, Nek Valeu, um grande abraço Seu treinador do time da Kabum Vou falar agora com alguém do time da PEN Aparecendo agora? O que? Ah, tá pensando? Não, porque antes você não tinha essa tecnologia É, esse ano eu evoluí, né? Investi Vamo lá É... Vamo, pessoal Encontrei então o Túlio aqui Vou conversar um pouquinho com ele sobre... Vamo lá Primeiro jogo Quero saber qual era a ideia por trás De pegar uma Camille Flex E deixar ela pro meio e pro cano Aham... Basicamente... A gente não queria banir a Camille A Blue Side A gente, tipo Queria pegar a Camille E eu acho que a Camille é forte no top E ela também é forte no mid A gente, tipo Tinha conversado com isso No Flex E a gente, tipo Queria pôr pros counts Eu acho que Que o Vest poderia pegar Eu acho que, tipo Não se fosse que tava boa A gente... Porque demorou pra funcionar É... É porque acho que a gente errou no early game Eu acho que Acho que a morte do Lupe Não mudou muito Mas... Além da... Tipo, o Lupe ter morrido Eu acho que o FB foi ele Aham Aí eu forcei mid Mas eu não forcei muito Não consegui forçar muito Eu acho que foi até um problema com a comunicação Tem todos os ganks Que é o... É... Mas é porque tipo Meio que faltou uma forma de comunicação comigo Com o Camille Que a gente não tava tão acostumado também com o Camille no mid Aham E a gente errou tipo uma semana só Então meio que demorou por causa disso E a composição deles tava muito boa Então acho que a partir do momento que a gente suapou e deixou o jogo rolar Ele estava no controle de mapa A gente só tinha que aceitar E a gente hesitou uma hora, eu acho, de iniciar uma fight Uma hora ou outra Que fez com que... Eles, tipo Pegassem muita vantagem Mas aí depois a gente falou Não, tem uma composição que a gente sabe que a gente vai ganhar a luta Então espera um pouco Quando aparece a boa mudada A gente só inicia Eu acho que isso aconteceu no jogo Sim, uma luta no bot Que vocês combaram bem Primeiro começou no barão Que vocês mataram três É isso aí Não fizeram o dragão ancião É... Aí lutaram no bot Depois lutaram de novo E acabou o jogo E pro segundo jogo fizeram a mudança O Rakim no lugar do Camille Deu pra ver claramente Que foi uma prioridade pra ter um Ryze principalmente Tive que vocês daram um insta-lock no Ryze quando ele passou Mas o que o Rakim traz de diferente pra você? Qual é diferente de ter um Rakim no time Em vez do Camille? Então Muita gente pode pensar que tipo Por o Rakim ter entrado Eu tive que fazer alguma coisa a mais Tive que fazer Tipo Falar mais Eu até fiquei bem forte nesse jogo Mas eu acho que foi Foi em comparação Eu acho que é o pick ban Sim Eu acho que o pick de Kha'Zixx Ele encaixaria muito bem E se Eu sabia que se eu pegasse uma vantagem E Uma vantagem Eu iria tipo Conseguir jogar lá o jogo Meio que o Rakim Tipo Ele joga muito bem E eu acho que a primeira vez Que ele tá entrando no time Que ele não precisa ser vocal Tipo Ele não precisa falar Então ele pode se focar mais no jogo dele Tanto que ele tipo Até falou Eu joguei contra Só fiquei andando no mapa Mas eu falei Pô Rakim Aquele eu liguei-me lá Que aí você deu flash Foi a iniciativa dele Ele flechou Ele falou Vou flechar E a gente matou Isso me deu toda a vantagem que o jogo precisava E o final da lei E depois ele respondeu todas as waves sem morrer Ele respondeu as waves Voltava E a gente conversava Rakim vai pra lá vai pra lá E ele tipo respondia muito bem Eu acho que nisso é tipo Meio que A equipe inimiga não espera a gente rodar tão bem Você Rakim E falar O Kami tá sempre na pain Mas eu acho que Entrando ele a gente podia forçar ele de um jeito diferente Obrigado Tulião Bom descanso agora no carnaval Valeu Daqui duas semanas a gente tem pain head Clássico hein Carnaval Vai lá Valeu galera Esse foi o Tulio então Esse foi o Tulio então Participando um pouco dos bastidores É claro Só deixando que se você gostou do vídeo Não se esqueça daquele like Se inscreve aí no canal E a gente se vê em mais um bastidores Não naquele semana que vem Porque aí vamos pro carnaval Vamos ter uma pausa Mas na outra semana Beleza? Tô indo nessa Valeu Fui! Tchau